Oi pra você que tá assistindo o meu vídeo, eu sou o Ezequiel E hoje eu vou mostrar mais um passeio pra vocês Pra quem não sabe, hoje aqui no Canadá É o Earth Day, é o Dia da Terra Eu não sei se esse evento costuma acontecer todo ano aqui Eu não sei se é sempre no mesmo lugar Só sei que esse ano vai acontecer no parque White Alive Eu ouvi que o lugar é muito bacana E parece que vai ter uma trilha lá Nessa trilha a gente vai poder encontrar bisões Esse animal eu acho que não existe no Brasil Talvez em zoológico E eu nunca vi um zoológico que mostrasse ele Então eu nunca vi um bisão na minha vida Nunca vi um bisão de perto De maneira alguma E isso chamou muito a minha atenção E basicamente eu tô indo lá pra ver eles Mas claro que o parque tem muito mais outras coisas Parece que tem uma sessão lá de animais empalhados Que parece ser bem legal Tem vários tipos de animais lá Que é bacana ter esse contato, né Ver como eles são, o realismo O tamanho deles É de todo modo, é isso aí E agora a gente tá aqui esperando nossos amigos Assim que eles chegarem A gente tá indo direto pro parque Bora lá Pessoal, chegamos E tá ventando pra caramba aqui Tipo, viu? Tá deixando o olho cheio de lágrima Tá ventando O frio não é tanto o problema Mas quando bate aquele vento Meu, arrepia a coluna inteira Olha só que coisa mais linda Só assim pra eu ver um desse aqui de perto Vai ter alguns desses animais no meio do caminho Só que eles estavam muito longe Não deu pra gravar A minha câmera não é boa Suficiente pra gravar tão longe Mas a gente vai fazer uma trilha Que teoricamente passa por perto deles Então vamos ver Aqui dentro tem um salãozinho Aqui pro pessoal se aquecer Tem umas roupas ali pra vender Lá é uma catering, né? Uma lanchonete Lojinha ali Ali pra você tomar um cafezinho Quero um café! Essa aqui é só uma parte do passeio de hoje E a gente vai dar um tempo aqui Porque tava bem frio lá fora A gente tem que andar uma boa distância Até essa casa E assim que a gente se aquecer A gente vai continuar a nossa trilha Nosso caminho pra explorar os outros As outras coisas Pra explorar as outras atrações do lugar Gente, a gente mal saiu daquela casinha lá O cenário daqui é de tirar o fôlego Tem esse puta lagão aqui Ele é enorme Eu vou tentar mostrar pra vocês no mapa A dimensão disso A gente chegou lá no comecinho Tem uns carros lá E a gente veio andando por toda essa trilha aqui Até chegar nessa casa Aí a gente saiu aqui do lado agora Nossa, é de tirar o fôlego Que coisa linda E pensar que isso aqui Até um, dois, três meses atrás Acho que uns três meses Pra ser mais sincero Tava congeladíssimo Aqui tem um escorregador Você sobe ali pelas escadas, né E pega e desce nesse escorregador Quando tá frio E tipo, nossa, imagina que da hora E eu fiquei sabendo que é rápido pra caramba Deve ser um puta de uma atração E claro, não vai dar pra fazer isso agora Eu não tô muito a fim de me molhar Mas talvez dê pra gente voltar aqui no inverno Pra poder experimentar esse escorregador Nossa, gente É lindo aqui Lindo pra caramba Acabou que a gente tava do lado agora Do passeio Do ponto de começo do passeio Só que ele vai começar daqui uns 10 minutos Agora a gente tem que ficar aqui esperando Tem mais umas 400 pessoas Que provavelmente vão se juntar com a gente Que tá tudo no mesmo lugar E vamos ver Esse passeio é uma trilha aqui no meio dessa fazenda Que é pra gente ver os bisão Que é basicamente aquilo que eu mostrei pra vocês na entrada lá Só que eu tô curioso pra ver o quão perto a gente vai poder chegar deles Porque eu não sei se eles são tão amigáveis E a nossa primeira parada já é a floresta do Slender Isso aqui à noite deve ser muito bom Um monte de árvore seca de noite no meio do nada Porque a gente tá longe pra caramba O que pode dar errado Quase nada E seguimos a trailer Pessoal, a gente finalmente conseguiu encontrar aqui os bisão A gente tava esperando pra essa parte do passeio o tempo todo Só que acontece que eles tão longe demais pra câmera captar Eu vou tentar fazer o melhor trabalho que eu puder aí Na edição pra, sei lá Tentar aumentar a imagem pra vocês conseguirem ver Mas não dá Não dá, tipo, pela câmera A telinha aqui da GoPro não mostra muito bem Mas, pessoalmente, posso garantir pra vocês que eles são da hora pra caramba Pô, da hora É um tipo de animal que a gente não vê De forma alguma no Brasil Nem palhado Tipo, não dá pra ver lá E a gente tem que tá fazendo umas viagens dessas Saindo do país Pra tá encontrando esses tipos de animal Que são da hora, muito diferentes E isso que torna eles muito especiais aos nossos olhos Legal Bem louco E agora estamos entrando aonde? Em outra floresta Só que tá ficando cada vez mais sinistro Aqui as árvores são maiores Tem um caminhozinho mais fechado Essa trilha que a gente tá fazendo Basicamente acabava por ali O caminho que a gente tá fazendo agora Não tem um guia, né? Falando sobre tudo e tal Mas parece que vai ter algumas coisas aqui Continuando pelo caminho Parece que vai ter mais algumas coisas legais E a gente tá seguindo pra ver como que é Mas basicamente a trilha Era todo aquele caminho Que a gente fez Só pra ver os bisões Que estavam longe Infelizmente Dependendo de onde eles estão mais perto Mas a gente nunca tem sorte na vida, né? E agora vamos ver o resto Ah, pessoal Basicamente a gente seguiu a trilha Pra poder ir nessa casa na árvore Ela é bem alta E eu vou subir agora Pra ver como que é a vista lá de cima É um pouquinho alto, né? É um pouquinho baixo Aqui é alto pra caramba Bonito a vista de cima assim, né? Dessa floresta Gente, não é mole não É alto É baixo aqui, hein? Dá um tchauzinho, Arthur Gente, ali onde o Arthur tá Pelo que viu numa placa Era tipo um abatedouro Eles guiavam os bisões Até esse cercado aqui Onde ele ficava em defesa E aí eles matavam ali no meio O pessoal deixou vários ossos ali Eu não sei se são verdadeiros Talvez sim Pra mostrar a chacina que era isso Um absurdo, sabe? Eu sei que antigamente isso era super comum Mas é foda É triste pensar nessa situação Mas no geral a vista aqui é bonita pra caramba É Bem alta mesmo E a floresta vista assim de cima É outro ponto de vista É outra pegada É bem da hora E... Vamos seguir o nosso caminho agora A nossa trilha Abaixa a cabeça Temos ali embaixo uma vitória Verificando as fotos que ela tirou Dá tchau E vamos lá Pessoal eu vim aqui embaixo Eu tava ali em cima na casinha Dá pra vocês darem uma olhada E realmente parece que esses ossos aqui são autênticos Eles estão aqui há um bom tempo Não é gesso não E eles já tão bem... Já tão tão... Tão tudo se desintegrando Já tá aqui com certeza há um bom tempo É bem triste pensar que aqui já morreram vários No mais Várias criaturas bonitas como o Bisão Mas fazer o que? Era a cultura da época A gente só aceita Que a humanidade por si só é culpada por muitas coisas que já foi feita É verdade Pessoal essa aqui foi a trilha Achei que ia durar mais mas Beleza A gente aceita facilmente essa distância Porque a nossa perna não se recuperou do passeio de ontem A gente andou pra caramba E agora a gente vai tentar achar alguma coisa pra comer por aqui né Só esperamos que não sirvam carne de Bisão pra gente Só que não Aqui no finalzinho aqui da trilha né Tem uma casa feita totalmente de grama, de barro Coisa 100% natural A gente vê de vez em quando uns vídeos no YouTube De uns pessoal que trabalha com isso Eu não sei se eles recebem alguma encomenda Aí o cara vai lá no meio da floresta, no quintal E faz um buraco lá, coloca uma casa Ajeita tudo bonitinho É 100% ali Sem nada O cara nem usa pá Usa na mão mesmo Aí eles montam tudo Faz piscina, faz um monte de coisa E é da hora Agora eu vou mostrar pra vocês a casa lá de fora E vou tentar entrar ali pra mostrar pra vocês como que é dentro Por dentro eu tô curioso também Deve ser bem interessante Quem joga Minecraft Consegue imaginar essa casa sendo feita no jogo Tipo É Minecraft demais isso aqui Eu disse pra vocês que era 100% natural Mas o pessoal colocou uns vidros aqui O que não é nada natural Mas a base como vocês podem ver É umas camadas de grama aqui A grama secou já Mas dá pra vocês verem certinho A linha tudo divisória Muito legal Não tem janela nenhuma aqui atrás Mas ela é basicamente isso A estrutura aqui do telhado é de madeira E em cima mais grama É interessante que parece que cresceu coisa aqui em cima A grama deu cria ali Aí vamos ver se dá pra gravar alguma coisa aqui Aparentemente não dá Mas eu ainda vou gravar tudo isso Aí é vestida por madeira por dentro Não dava pra ver Uns banquinhos bem legais Esse fogão aí Bem gostar A casa não é tão natural Quanto eu achei que seria Agora estamos indo na direção da música Porque o pessoal tá bem animado ali Aqui vamos Ladies and gentlemen Turtles Turtles of shells but not a thumb in sight So they can't snap their fingers Try as a micro It makes a groovy sound That keeps the beat just right But a turtle can't snap without a thumb in sight Quem pensa que o galá desse não é animado não Acabei de provar pra vocês Que não Tem uma galera aqui que é fora da curva Que compete muito com nós brasileiros né Aquele casal ali tá aloprando pra caramba O povo é muito louco aqui A gente tá aqui na lanchonete Eu já fiz o meu pedido Eu vou pegar pra Vitória Aquela churinha de frango Que vem com batata frita de inside De acompanhamento E o meu eu peguei Que é queijo grelhado com batata de acompanhamento E agora eu vou pagar ali E já vou receber já Ah E a gente pegou duas limonadas Que tá chegando aqui agora pra mim Thank you Parece muito boa Pessoal A gente já comeu E agora a gente entrou numa cabaninha Cheia dos animais empalhados aqui E tem uns animais bem da hora Vou mostrar pra vocês E aí Tchau 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 E aqui a gente tem o Rocket Fez a sua última aparição Em Guardiões da Galáxia E agora vai enfrentar o Thanos Tá enfrentando né O filme ainda tá no cinema E aí E aí E aí E aí E aí Isso aí, o ônibus deixou a gente bem próximo aqui dos carros, pra mostrar pra vocês, parece um bondinho, é até interessante isso, todo customizado, e agora estamos aqui de um modo não muito seguro andando pela rua, seria só um carro, e depois rumo a cidade, e sei lá, que vai ser disso, só vamos. Bom pessoal, acabou que a gente não foi em lugar nenhum depois do passeio, tava todo mundo morto, sem muita disposição pra mais, porque a gente já tinha andado ontem, sábado, o dia inteiro, a gente foi num parque, aí hoje fomos em outro, como vocês viram nos vídeos que eu postei, e também os nossos amigos eles tiveram que entregar os carros que eles alugaram, o limite deles era até 3 da tarde, acabou que eles demoraram um pouquinho mais, a gente já tava ali na linha, na risca, então não tinha muito o que ser feito. Mas tudo bem, porque o final de semana foi bem da hora pra gente, a gente conseguiu fazer bastante coisa, eu gravei bastante pra vocês, e agora eu vou pegar todos os vídeos que eu gravei e começar a edição, espero que fique bom. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, já curte, comenta, se você participou, se você tá aqui no Unipeg e participou do evento, fala o que você achou, fala qual foi a sua experiência, o que você mais gostou. Se você não tá aqui, sei lá, fala a sua impressão, fala o que você mais gostou, o que você queria que estivesse no Brasil, não queria, sei lá, qualquer coisa, deixa um comentário aí que ajuda bastante. Vamos ver qual o próximo evento, qual o próximo lugar que a gente vai estar visitando, e eu vou estar gravando aí pra vocês. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Uh!